Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá e a disputa de hoje será assustadora. Não acorde o tubarão, produção. Dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Você está com medo? Essa parte branca é um iceberg, uma placa de gelo. No meio fica esse pinguim, o pinguim está segurando as duas placas de gelo. Cada um está com seis pinguins e precisamos colocar aqui, cada um coloca no seu lado. Estratégicamente os pinguins espalhados, pode colocar. Ih, produção, está demorando. Pronto, cada um escolheu o lugar para colocar o seu pinguim. Agora eu preciso tirar esse do meio, o pinguim do meio. Ai que medo. Não, acorde o tubarão. O iceberg começou a rachar. Vamos tirar para o IPA para ver quem começa a tirar. Cada um aí precisa tirar um pinguim. Par. Você começa. Você ganhou. Se você tirar o pinguim e o tubarão acordar, você perde a rodada. Ai, está abrindo. Parou. Vai. Parou. Não, vai logo. Parou. Ai, que medo. Acordou o tubarão. Ai, meu coração, amiguinhos. Olha quanto dente tem esse tubarão. Calma. Ai. De novo. Um a zero para a Tia Flá. Ai, ainda bem que eu comecei ganhando. Mas foi uma armadilha. Você viu, produção? Quando eu tirei o meu pinguim, quase que o tubarão acordou. Vai, agora é só a vez de tirar o pinguim do meio. Eu começo. Um. Um. Dois. O tubarão é meu amigo. Vixe, dois a zero, produção, está perdendo feio. Olha, ele está perdendo feio. Esse jogo assusta. Ele já está colocando de qualquer jeito, porque viu que não adianta. Não adianta. Agora eu tiro. Vai. Que medo. O tubarão é meu amigo. Armadilha. Armadilha. Eu perdi. Dois a um. Não, tubarão. Todo mundo concentrado aqui. Tudo pertinho. Vai, eu tiro. Vai. Você começa. Ihuuu. Tubarão é amigo da tia Flá. Não, não está abrindo. Vai. Uou. Vai abrir. Não, já parou. Pode levantar. 3 a 1 para a tia Flá. Hoje está fácil. Tubarão é meu amigo. Quem está traçando para a tia Flá? É, produção. 3 a 1 para a tia Flá. Quem fizer 5 pontos primeiro é o vencedor. Ih, produção. Está cheio de coisa ali. Não adianta. Eu já fiz amizade com o tubarão. Vai, tira o pinguim. Devagar. Pronto. Agora eu. Parou. Armadilha para a produção. Ah, não. Ah, não. Ele veio devagarzinho. 3 a 2. Produção pode recuperar e empatar o jogo. Não acredito. Para de ficar escolhendo, produção. Vai logo. Nada de cada um tem sua estratégia. Ixi. Vai. Está com medo. Está com medo. Abre, abre, abre. Ah, ele empatou. Não acredito. Não acredito, amiguinhos. Eu vou ter que recuperar. Eu estava muito na frente e ele conseguiu recuperar. Vamos bem rápido. Ah, agora eu estou preocupada. Torçam para a tia Flá. Ou torçam para a produção. Quem vai ganhar? Ah, 3 a 3. Pronto. Ih-hoo. Vai. Oh. É. Vai. Abre, abre, abre. Não acredito. Parou? Não, eu não encostei. Eu não encostei. Não. Eu não mexi no curso. 4 a 3. Vai, de novo. O último set a Flá ganhar. É a última rodada. Se não, ainda tem mais. Ih, quase vai. Vai. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vai, tubarão. Vai, tubarão. Vai, tubarão. Acorda. Ah, estou acreditando. Ah, acordou. Demorou Eu achei que fosse travar daquele jeito Eu ia perder Consegui 5x3 5x3 A disputa de hoje foi muito emocionante Porque Tia Flá começou ganhando Produção recuperou E conseguiu empatar Aí a Tia Flá partiu de novo Lembrando a todos os amiguinhos Que estão assistindo esse vídeo Hoje produção perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante é a gente se divertir Compartilha esse vídeo com seus amigos Para eles também conhecerem o canal da Tia Flá E se divertirem também Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo Tchau